Fala pessoal, tudo bem? Victor da Expert Curso aqui. Nesse vídeo eu quero mostrar e resolver um problema muito comum que é em relação aos níveis. Quando você vai criar o seu nível no Revit, ele não aparece aqui no seu navegador do projeto. É uma dúvida muito comum até de nossos alunos. Em dois minutos aqui nesse tutorial você vai aprender como criar os seus níveis da maneira correta para você não ter nenhum tipo de problema, nada ficar oculto e ele aparecer aqui no seu navegador de projetos. Vamos lá! Nós estamos aqui então na tela do nosso Revit e nós temos aqui a nossa planta de piso, nós estamos com a vista do nível 1 aberta, ok? Se eu abrir o meu 3D, nós temos aqui o nível 1 que já vem no Revit padrão e o nível 2 a 2,5. Estamos com o Revit aqui configurado em metros. E para a gente criar o nosso nível eu preciso abrir uma elevação, então eu vou abrir a elevação leste. Aqui eu consigo ver também o nível 1 e no caso aqui o nosso nível 2. Vou deixar até um zoom aqui um pouquinho mais na tela. Perfeito? E vamos lá! Então guia de arquitetura, vou clicar aqui em nível. Quando eu clico aqui em nível já aparece para eu criar. Porém, veja aqui em vistas de planta aparece criar vista de planta para poder aparecer. Até se eu clicar aqui para criar, eu vou reparar que esse meu nível fica até diferente. Eu vou apertar o ESC duas vezes, os outros níveis estão azul, esse aqui está em uma coloração preta, tá? Repare, aqui acabou criando nível 4, tá? Mas não está aparecendo aqui. Então qual que é a maneira correta? Arquitetura, nível, antes de criar eu clico aqui em criar vista de planta. Agora sim, eu vou dar o meu clique, vou dar mais um clique aqui e esse nível vai ser criado e vai ficar nessa coloração. É claro que depois disso, vamos só dar um zoom aqui para pegar o ponto certo, né? Perfeito, agora sim. Opa, agora sim, consegui clicar só para a gente arrastar e deixar o ajuste aqui certinho, igual estão os outros níveis. Certo? Mas vou ver que agora no meu navegador do projeto já está aparecendo o meu nível 5. Se eu quiser clicar com o botão direito, renomear, eu posso colocar aqui nível 3, tá? Só por organização. Deseja renomear os níveis e as vistas? Sim. Perfeito, o nível 3 aqui já mudou. A gente só faz, no caso, esse ajuste aqui para ficar certinho. Perfeito, nosso nível 3. E aqui eu coloco a altura, eu quero esse nível, por exemplo, a 4 metros. 4, enter. Então eu tenho aqui todos os meus níveis criados, ok? E no meu navegador do projeto eu tenho agora nível 1, nível 2, nível 3, quantos níveis eu criar. Isso aqui é muito importante. Uma outra coisa, se eu clicar aqui em revelar elementos ocultos, caso eu tenha ocultado alguma coisa, por exemplo, se eu clicar aqui com o botão direito, vier aqui em ocultar na vista, elementos. Esse meu nível está criado, está no navegador do projeto, mas está oculto. Se eu clicar aqui em revelar elementos, perfeito. Botão direito, exibir na vista, exibir este elemento e eu desabilito aqui os elementos ocultos. Então essas duas configurações que eu falei aqui é o que pode estar acontecendo com você e tenho certeza que isso vai resolver o seu problema na criação de níveis que não aparecia aqui no navegador do projeto e agora a gente vê que já aparece perfeitamente, ok? E olha só, se você ainda não é nosso aluno aqui na Expert Curts, eu já vou aproveitar e já vou deixar o convite aqui no link da descrição do vídeo. você pode estar realizando a sua inscrição em nosso curso completo de Revit que vai desde o básico até o avançado, tá? Vídeo aulas diretas de desenvolvimento de projeto na prática, tem muita coisa interessante. Clica aqui, visita nosso site e venha estudar conosco. Muito obrigado pelo seu tempo e até o próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau!